Não pode porque ninguém lhe conhece, Vitor. Quando eles começaram especialmente o vocabulário lá do Vecidou. Vamo para a próxima área. Amigo, os cabarras estão aqui dentro. Chegou, chegou, chegou. Rapaz, eu já me mutei umas duas vezes pra gritar aqui. Acho que eu tenho o Tourette. Esse é o Tizo. Aí, ó, entrou. É o Tizo, tá vindo. É o Tizo, é? Bota esse C4 aí nessa parede. Não, Vitor. É o C4, esse é isso. Não, é isso, gente. Meu Deus do céu. Aquele ali explode, Vitor. Ó, René, boa noite, velho. Como é que tá o seu? Cala a boca, ninguém viu nada. Essa partida aqui foi só pra testar os Ghosts.